salve salve família do canal palpite de hoje sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e vamos para os palpites desta quarta-feira dia 24 de março de 2021 e lembrando família se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal inscreve-se no canal deixe seu like ative o sininho de notificações e vamos para os palpites jogo 1 mais de um gol e meio ou ambas equipes marcam probabilidade 2 a 1 casa e vamos para jogo 2 menos de dois gols e meio ou casa com empate probabilidade 1 a 0 casa e vamos para jogo 3 mais de um gol e meio ou ambas equipes marcam probabilidade 2 a 1 casa e vamos para jogo 4 mais de dois gols e meio ou casa com empate probabilidade 3 a 1 casa e vamos para quinto jogo mais de um gol e meio ou ambas equipes marcam probabilidade 2 a 1 casa e vamos para oito jogo mais de dois gols e meio ou ambas equipes marcam probabilidade 3 a 1 casa e vamos para sétimo jogo menos de dois gols e meio ou casa com empate probabilidade 2 a 0 casa e vamos para oito jogo mais de um gol e meio ou ambas equipes marcam probabilidade 2 a 1 casa e vamos para nono jogo mais de um gol e meio ou casa para ganhar probabilidade 2 a 0 casa e vamos para décimo jogo mais de um gol e meio ou fora com empate probabilidade 2 a 1 casa e vamos para décimo e último jogo do palpite de hoje mais de um gol e meio ou fora com empate probabilidade 2 a 1 fora time de empate time de empate time de empate time de empate Tchau, tchau.